PSB. Todos esses segmentos vão perder brutalmente, porque ao invés da gente estar ouvindo que o mundo está falando do Brasil, que cobra porque o Brasil não toma providências em relação à questão ambiental, aqui se resolveu facilitar geral para que se faça qualquer tipo de empreendimento sem licenciamento. Isso é um absurdo e é irracional. É uma estupidez e estupidez que mata. Infelizmente, essa política promove a morte e nós somos a favor.